E na reportagem de hoje da série Mercado de Eventos, vamos acompanhar como tem sido a adaptação de bifês para atender tantas pessoas com intolerância alimentar ou mesmo que estão em dietas. A festa vai acontecer e vai agradar todo mundo. Nada de frituras, nada de gordura, salgadinhos então? Nem pensar. Na festa de lançamento da loja da Reila Freita só teve espaço para comida fitness e ela contratou um bifê especializado nesse tipo de comida. Para oferecer para as minhas clientes, que é o público feminino, qualidade e bem-estar. O tanto que nós contratamos era pouco ainda, podia contratar mais que sempre ia ter saída. E tem sido assim ultimamente. Com a crescente preocupação com a saúde e a boa forma, muitos organizadores de eventos estão optando por comida fit. Desde a inauguração de estabelecimentos até casamentos e batizados. A dona do bifê que faz essas saladas comemora o bom momento do mercado. O mercado está super aberto para tudo que é saudável, para tudo que vai fazer bem para o seu convidado. E assim, você servir alguma coisa na sua festa que é saudável, gostoso e que esteja em alta, em voga. Nossa, isso aí é tudo. Falar daquela pessoa realmente está super antenada com o mercado. E dá para adaptar o cardápio do jeito que o cliente pedir também. Se a intenção for fazer uma festa com uma comida um pouco menos light, o bifê está preparado. Tudo em nome da satisfação do cliente. Nós temos a opção também do camarão crispy e do frango crispy em cima da salada. Então, isso agrega para essa pessoa que gosta, para o noivo, gosta de um peso mais saboroso, uma caloria a mais. Então, nós colocamos também. E junto com as saladas, quem está organizando a festa também pensa nas bebidas. E é aí que o refrigerante e os sucos industrializados perdem espaço para os sucos detox. As pessoas estão mais conscientes que os conservantes não fazem bem, que os enlatados não fazem bem para a saúde. E as nossas polpas, os nossos sucos são feitos com folhas orgânicas, são super natural, os ingredientes são super selecionados. E a Adriana conta que até festa de criança agora tem um suco. E assim, os temas que a gente está colocando para o suco é super interessante. Tem o popai, tem o calmante, tem o energético e assim tem feito bastante sucesso. O cardápio aqui é tão bem feito que é capaz de agradar até os paladares mais exigentes. E olha só, pessoal, eu sou daqueles que gostam de uma comida um pouquinho mais pesada, de gordura, fritura. Mas a Ludmila me convenceu a experimentar uma das saladas e agora eu vou experimentar. Ludmila, você segura o microfone, por favor? Lógico, Henrique. Vou experimentar agora. Eu tenho certeza que você não vai arrepender. Eu vou arrepender. Essa aí é a mediterrânea. Mussarela de búfalo, tomatinho e uma rúcula para você experimentar. Vamos ver. Vou te falar. Está provada. Ufa! Que bom, né? Que delícia.